Vem o cavucar aqui, vem o tatu cavucar? Esse tatu... Ô Diva, peça pro Pimentinha buscar o Homem-Aranha. Cadê o Pimentinha, mãe? Tá aqui? Ô Pimentinha, cadê ele o Homem-Aranha? Tá lindo. Diva, vai lá buscar o Homem-Aranha, Diva, vai. Traz o Homem-Aranha pra ir lá. Homem-Aranha, cadê ele o Homem-Aranha, Pimentinha? Vamos ver se o Pimentinha acha o Homem-Aranha, porque faz dias que eu não vi mais o Homem-Aranha pra brincar com a Diva. Traz o Homem-Aranha pro papai. Vamos ver. Trouxe o Homem-Aranha, tava lá no meio da bicharada mesmo. Mas esse Pimentinha... Por isso que eu digo Pimentinha, né? Nem faro ele não tinha, né, Luciana? Ultimamente, agora, voltou o faro dele e as energias e tudo. Vai lá, Pimentinha, pega o Homem-Aranha lá. Acha na hora lá. E a Diva desbochou meu cachorro. Ele vai no meio dos bichinhos ali e ele já sabe pelo cheiro onde é que tá lá o Homem-Aranha, os bichinhos dele, né? E aí E aí E aí E aí